O inventário que a gente vai analisar hoje é do maior trader de skins de CSGO da história Respeitado por todos os colecionadores do mundo, brasileiros, gringos, chineses Eu acredito que ele não tem hoje o inventário mais caro do CS Porque provavelmente é o chinês E se vocês quiserem eu posso fazer vídeo do inventário mais caro do mundo 2022 A gente só precisa bater uma meta embaixo de 2 mil likes nesse vídeo E eu sinceramente gosto de analisar esses inventários multimilionários Acho muito legal E a gente vai ver hoje o Zippel, galera Que mudou totalmente o inventário dele de alguns meses pra cá E agora ele começou a colecionar itens que ele nunca colecionou antes Parem, parem O sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena Agora temos o K-Drop Boa O inventário dele é absurdo, tá? Como tem 28 páginas Fica até um pouco difícil de ir página por página Mas eu acho que ele é hoje o arco-letrador de facas Doppler do mundo Ele tem um total de 45 facas Doppler Sendo que 30 são gemas Ou seja, ou Safira, Ruby ou Emerald Eu acho que ele tem algum fetiche por Huntsman Porque tem várias Huntsman, Safira e Ruby no inventário dele São 9 Rubis e 8 Safiras Ele tem também uma faca muito rara Que não é tipo assim, absurdamente cara Na verdade vale muito, né? Mas é geralmente mais barato do que a Ruby e a Safira Que é a Black Pearl Karambit Eu acho essa faca muito da hora Ele tem um kitzinho completo das facas Black Pearl originais do CSGO Karambit, Butterfly e M9 E falando ainda de facas Safiras Ele pegou a Karambit Safira com o menor float do mundo É 0.00005 Não tem um corner bom, mano Absurdamente estranho Mas não tem um corner perfeito Ele também é muito conhecido na comunidade Por colecionar skins de armas com adesivos de K22014 Ele tá com uma coleção legal aqui de 4 box K22014 Só esses adesivos aqui já totaliza 400 mil reais 2 Reason K22014 holográficos O que valeria mais 400 mil reais também 4 Navi rolo de K22014 Que juntos somariam aí 200 mil reais Além de mais alguns adesivos soltos Tipo o Dignitas Eye by Power não holográfico Vários adesivos não holográficos Apenas os adesivos soltos dele Custam pelo menos 1 milhão e meio de reais Aí se a gente for pegar as skins de arma dele Que possuem adesivos aplicados Tipo a Glock Fade, a Fire Serpent Essa HAL e mais algumas outras skinzinhas Com 1 ou 2 adesivos Também já dá mais 1 milhão de reais Essas duas páginas de Doppler aqui Também dariam 1 milhão de reais Eu não tenho dúvidas Então assim meus amigos Já calculamos aqui pelo menos Uns 3 milhões e meio de reais Mas ainda tem outras skins insanas no inventário dele Várias AWP's Tipo Medusa, Gangner, Desert Hydra, Dragon Lores É um inventário que tá avaliado em pelo menos 920 mil dólares Sem contar esses milhares de itens que ele tem aqui Em unidades de armazenamento Que com certeza agrega bastante no inventário dele Então estamos falando de no mínimo 5 milhões de reais Simplesmente porque aqui tem muitos adesivos soltos Eu não posso compartilhar com vocês Mas uma vez o Zippo me mandou uma planilha dos investimentos dele Em adesivos soltos Que não são K2014 E tipo assim O homem tem muita grana em adesivos E algo que ele começou a se interessar um pouco mais recentemente São skins com top 1 float do mundo Se liga aqui Pelo jeito ele fez uma compra Que ele tava inspirado E comprou diversas skins com o menor float do mundo Olha que doido Tanto de zero depois dessa Mac 10 Eu não vou nem tentar ler Essa skin eu achei irado ele ter comprado também Uma das skins mais famosas Entre os colecionadores chineses Que é a Aug Akihabara top 1 do mundo 0.0002 Sem dúvidas Um overpay gigante por essa skin aqui Ainda mais se for vendido pro colecionador certo da China E a coleção de itens high tier dele continua Tem também facas Crimson Web Que hoje em dia valem uma nota Ainda mais se tiverem teias no PlaySite Como é o caso dessa M9 A Skeleton também é muito desejada Nessa skin Crimson Web Carambit então Nem comento É sem dúvidas Uma faca legítima do CSGO Eu adoro o Carambit E não para por aí não galera Duas páginas de luvas Uma página cheia de luvas Tem Pandora Crimson Kimono Kingsnake A Vice Ele realmente é um trader profissional de skins de CSGO Ele sempre curtiu também as facas Blue Jams E eu acho o Zippel muito da hora Porque ele foi o cara que me introduziu ao mundo de skins de Kato 2014 Tipo assim, uns dois anos atrás Do nada eu conheci o Zippel E ele me adicionou na Steam e me chamou pra mostrar algumas skins que ele tava vendendo e tal A gente foi conversando em inglês O cara me mostrou na coleção inteira de dois anos atrás Que ele nem tem mais as skins Me mostrou algumas skins com quatro adesivos Kato 2014 E algumas skins Blue Jam Desde então a gente mantém contato Já comprei algumas skins dele Vendi também pra ele É um cara sensacional mano Eu já usei a ajuda dele também pra comprar algumas skins Pra precificar Pra ele ser o intermediário em algumas compras Sem comentários mano O cara realmente manja muito dessa comunidade Se hoje eu tenho inventário que eu tenho Um pouco mais focado em skins raras É em grande parte graças a ele Ele que me introduziu a esse mundo E eu queria compartilhar um pedacinho do inventário dele aqui pra vocês Espero que vocês tenham gostado Deixa um like aí E vou deixar o inventário dele na descrição do vídeo Se vocês quiserem ir mais a fundo E ver todas as skins que ele tem Além disso Ele também fundou um site de compra e venda de skins Que funciona num esquema de leilão Eu particularmente não usei o site dele Também não é um sponsor Tô fazendo aqui essa propaganda de graça Se vocês quiserem que eu tente comprar alguma skin Aqui no site dele em leilão Comenta aí embaixo que eu poderia comprar Tá tudo em euro Mas dá pra gente transformar aqui em reais Caralho, se liga por quanto que estão vendendo aqui A Glock Fade com 4 dignitas Eu tô rico mano Tô iniciando o próximo vídeo aqui no canal Um abraço Falou